Vamos expandir ainda mais o sistema de saúde pública aqui no estado de São Paulo, dada a circunstância da expansão do vírus, da contaminação, da ocupação de leitos primários e leitos de UTI. Vamos abrir mais 338 novos leitos, sendo 167 de UTI. E, repito, vamos abrir a partir de agora mais 338 novos leitos, sendo 167 de UTI. São 338 leitos para atendimento de pacientes de Covid em hospitais estaduais, municipais e filantrópicos. E enfatizo destes 338, 167 de UTI. Este é o terceiro anúncio de abertura de novos leitos que fazemos em menos de duas semanas. Reafirmo isso. É o terceiro anúncio de abertura de novos leitos de atendimento primário e atendimento de UTI que fazemos em menos de duas semanas. Percebam a gravidade e a evolução rápida do vírus em São Paulo e em todo o Brasil. Com isso, só nessas três semanas, portanto, apenas nessas duas semanas, um total de 1.118 novos leitos hospitalares, sendo 676 leitos de UTI. Em duas semanas, São Paulo anunciou 1.118 novos leitos hospitalares, sendo 676 leitos de UTI. Todos estarão operando neste mês de março. Mais do que a boa notícia é a tristeza de termos que fazer uma expansão tão rápida como essa para atender a evolução também tão rápida do vírus no estado de São Paulo. Não é possível transformar essa circunstância numa corrida, a corrida com leitos e a corrida do vírus. Precisamos de mais vacinas. O Butantan está trabalhando 24 horas por dia em três turnos de trabalho para produzir vacinas e atingir a meta e vai atingir de 100 milhões de doses da sua vacina para salvar os brasileiros. Mas precisamos de mais vacinas. Não há solução definitiva que não sejam de mais vacinas, além das preventivas, conforme já mencionamos aqui, que as pessoas em suas casas, nos seus lares, respeitem a orientação de não fazerem aglomerações que orientem seus filhos, seus netos a não participarem de celebrações, comemorações ou qualquer tipo de aglomeração. A aglomeração contamina e leva o vírus para casa.